E aí, galera! Beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informar de Com. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês três formas bem simples para atualizar o Java do seu computador Windows 10. É bem fácil. Se você já tem o Java instalado, então, você vai ter todos esses três processos que eu vou mostrar para vocês. O primeiro deles, você pode clicar aqui na lupa do Windows, vai digitar painel de controle, vai surgir aqui o aplicativo do painel de controle, você clica em cima dele. Depois, você tem aqui a opção do Java, vai ter aqui uma versão do Java nessa parte aqui. Você vai procurar. No meu caso, ele está aqui, Java 32 bits. Então, eu clico em cima dessa opção. Quando eu clicar em cima de Java 32 bits, vai aparecer aqui uma caixinha, que é o painel de controle do Java, com várias opções. E o que eu posso fazer é clicar aqui em Atualizar. Ao clicar em Atualizar, ele tem aqui uma opção chamada Verificar se há atualizações automaticamente. Isso aqui está rodando, eu posso até configurar. E ele tem o botão Atualizar agora. Se ele tem alguma atualização, eu vou clicar em Atualizar agora e o Java já vai ficar atualizado no meu computador. Esta é a primeira delas. A segunda delas, você pode ir no site do próprio Java, mesmo que você já está com ele instalado. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, vai nessa parte, abre aqui com o Google Chrome ou outro navegador e digita java.com. E dá Enter. Quando você faz isso, vai ter aqui Download Gratuito do Java. Essa parte aqui tem o cadeado fechado, ela é segura. É a parte aqui do Java, onde você faz o download. Se você clicar em Download Gratuito do Java, ele vai fazer o download. E é somente você, depois que ele fazer aqui o download, você clicar para executar o download dele. Olha aqui o que tem, você clica em Java, fazer o download. Importante, atualização de licença do álcool da Java, a Java mudou as regras. Você vai clicar aqui em Concordar e iniciar o download gratuito. Se estiver utilizando o Google Chrome, ele vai ter feito o download aqui do Java. Você pode dar dois cliques rápidos em cima desse executável. E ele vai também aqui atualizar o seu Java, porque você está com a última versão. E a terceira dica aqui, a terceira forma que você tem para atualizar, é somente vir na lupa de pesquisa e digitar Java. Então, vamos lá. Digitei Java. Quando você digita Java, ele tem aqui algumas opções. Ele vai ter a opção Verificar Atualizações. Tem aqui Configurações sobre Java, sobre o Java, entre outras coisas. Se eu clicar aqui em Verificar Atualizações, olha o que vai acontecer. Cliquei em Java, Verificar Atualizações. Ele abre a mesma janela que já está aqui. E você já tem a opção do botão Atualizar Agora. Vou clicar em Atualizar Agora, porque eu já mostrei os três métodos. Quando eu clicar em Atualizar Agora, ele vai aparecer uma opção perguntando se eu quero mesmo fazer essa atualização. Você pode clicar em Sim. E olha ali, Bem-vindo ao Java, Condições de Licências Atualizadas. Então, você vai clicar em Instalar e ele vai fazer um download rápido desse instalador de atualização da versão Java e vai atualizar aqui para vocês. Eu vou pausar o vídeo, aguardar ele terminar de carregar essa tela e nós já continuamos. Após a tela de download ser avançada, vai aparecer aqui, instalando o Java, essa tela aqui que é bem conhecida e ele vai continuar com a atualização do Java. Quando essa janela estiver aqui concluída, vai aparecer assim, a instalação do Java foi concluída com êxito. Quando as atualizações do Java estiveram disponíveis, você será avisado. Sempre instale atualizações para obter os últimos aperfeiçoamentos de desempenho e segurança. Então, aqui com essa janela habilitada, você já está com a versão do Java ativada e atualizada do seu Windows 10, beleza? Bom, pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilhe com os seus amigos, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!